Este é o meu segundo local de descanso. Por cima da variante. Aqui a ginga. Isto é uma máquina do queira acessar isto. Estou um pouco bem fixo. Um pouco bem fixo. E aqui passa a Autostrada. Já foi IC3. Aqui. E... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí...